Maria Maria Oba, oba, oba Vamos, vamos Oba, oba, oba Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado E o que eu quero é samba Esse samba que é misto de maratacu Samba de preto velho, samba de preto du Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove sem parar Mas eu vou fazer uma prece, ser Deus nosso Senhor Pra chuva parar de molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo e inocente como a flor Por favor chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim Por favor chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim Por causa de você, bati em meu peito Baixinho quase calado, coração apaixonado por você Menina, menina, que não sabe quem eu sou Menina, que não conhece o meu amor Mas você passa e não me olha Mas eu olho pra você, diz Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Ai, 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 ai Obrigado.